Oi queridos Splash, eu sou o Ricardo Feltrin e venho falar hoje aqui sobre o assunto notícia exclusiva do UOL ontem à noite, publicou sobre a volta do Adrilli Jorge, do polêmico Adrilli Jorge, poeta, escritor, comentarista, ex-BBB Ele tá voltando pra Jovem Pan depois de pouco mais de 40 dias que ele foi demitido Pouco depois da demissão eu cheguei a publicar no meu Twitter pessoal que ele não tinha se demitido que ele continuava recebendo salário e que ele inclusive tava frequentando ainda as dependências da Pan Aconteceu, por que tudo isso? Porque ele fez um gesto de despedida, tava aquele clima, todo mundo reclamando nazismo teve o tal do Monarch também falando bobagem, defendendo a existência de um partido nazista legalizado no Brasil E aí acontece esse gesto do Adrilli e ele foi demitido, foi cancelado Entidades judaicas, não judaicas, eu, você, todo mundo ficou abismado em fazer aquele gesto Eu conversei com ele ontem, gente, e ele tava muito chateado, falou, depois que saiu a nota Ele acho que ficou lendo os comentários, né, os retweets, e até falou, nossa, não sabia que era tão odiado E na verdade eu acho que ele até sabe que ele atrai esse tipo de coisa, que ele provoca Inclusive eu falei pra ele, de uma forma distanciada, né, meu amigo, a gente nem se conhece pessoalmente Eu falei que eu, pessoalmente, acho que ele provocou Ele falou que não, que aquele gesto ele faz sempre, que ele já tinha se despedido daquela forma E que não era bem isso, também falou que não sabia se ia voltar ou não Mas pelo que eu apurei, tá marcado agora pra segunda-feira, próxima segunda, a volta dele à Jovem Pan É, TV e rádio, né, ele faz o Morning Show e depois da tarde ele faz participações em outros programas Então é isso, gente, ele tá voltando, né, no Brasil tem essa, de fato, uma cultura de cancelamento Mas também tem gente que procura, né, tá atrás de ser cancelado Uau